Olá, meu nome é Cláudia, sou fisioterapeuta e ao longo desse mês nós vamos dar algumas dicas para você que é cuidador. Hoje eu vou falar para vocês sobre a massagem. A massagem é um recurso milenar e ela tem por definição ser um conjunto de manobras, de movimentos que a gente aplica sobre o corpo com objetivos terapêuticos. A massagem ela proporciona muitos benefícios para a gente. Dentre os efeitos podemos classificá-los entre efeitos fisiológicos e psicológicos. Entre os fisiológicos a massagem ela promove uma alteração em todo o nosso sistema circulatório, digestório, respiratório, auxilia o sistema imune, alivia a dor, cicatriza tecidos, ela tem muitos efeitos. Dentre os psicológicos ela calma, ela relaxa, ela diminui a ansiedade, promove bem-estar, satisfação, confiança e reduz a depressão. Embora seja um recurso muito utilizado, vale a pena ressaltar que a massagem ela tem contra indicações. Algumas delas são, se você não estiver bem, estiver gripado, doente, com mal-estar, não é aconselhável aplicar a massagem. Se você tem problemas circulatórios, vasculares, cardíacos, é importante consultar um médico para saber também se você deve ou não fazer a massagem e como deve fazê-la. Se você tiver uma inflamação de pele, uma lesão de pele ou essa região receber radioterapia, ela também não deve receber massagem. Consulte um médico ou um profissional habilitado antes de aplicar a massagem. Sou Marcia Berti, especialista em musicoterapia. Neste vídeo, irei falar como este tipo de terapia pode potencializar ainda mais os efeitos da massagem. Então, o que é a musicoterapia e quais são os benefícios que ela traz ao ser humano? Mas afinal, o que é musicoterapia? A musicoterapia é uma forma de tratamento que utiliza os elementos da música, como harmonia, ritmo, melodia e também as propriedades do som, como altura, duração, intensidade e timbre para promover equilíbrio emocional, físico e mental. Vamos agora aos efeitos psicológicos e biológicos do som. O som pode promover a autoexpressão, a autoestima, também promove a interação social, a comunicação, a catase, a recordação de memórias. O som também favorece o estado de relaxamento, baixa o nível de estresse, promove a produção de neurotransmissores ligados ao prazer, auxilia na respiração, estimula a atividade física, entre outros benefícios. Cada ser humano possui a sua identidade sonora, que é construída a partir do ventre materno. Para ter acesso à identidade sonora de cada pessoa, é necessário fazer a ficha musicoterapia. O que deverá conter nesta ficha musicoterapia? Experiência musical ou não, músicas preferidas, sons agradáveis, sons desagradáveis, e também para complementar, algumas atividades que a pessoa gosta de fazer, como por exemplo, cantar, dançar, entre outras coisas. Para o exercício que vamos propor para você, cuidador, hoje, eu vou pedir que você encontre um local calmo, tranquilo da sua casa. Vou pedir que você deite de barriga para cima, feche os olhos e se imagine num lugar que lhe traga muita paz. Observe as partes do seu corpo, como elas tocam o chão, como estão as partes externas do seu corpo, como a cabeça, a coluna, os braços e as pernas tocam o chão. Você sente dor em algum lugar? O que você sente e como você sente? Vamos agora ao exercício. Você vai procurar sentir a sua respiração, o movimento de inspiração e expiração. Vamos imaginar que a sua respiração, o seu sistema circulatório e fisiológico, estão funcionando na mesma frequência. Ao ouvir um toque, você vai inspirar profundamente. E ao ouvir dois toques, você vai expirar, deixar todo o seu ar sair. Faça isso por sete vezes. Depois de realizar o exercício de respiração, vamos agora ao exercício de visualização dos órgãos internos do seu corpo. Imagine o seu coração, o seu pulmão, o seu estômago, a forma, a textura e, principalmente, o som que cada um desses órgãos produz. Este exercício poderá ser praticado com a pessoa que você cuida. Mas lembre-se, primeiro, faça com você. E sinta todos os benefícios da massagem e da musicoterapia.